Eu amo família Ela apresentou um pouquinho febril, um pouco de dor de cabeça, uma cabezinha muito quinta E quando eu disse isso ao médico, ele começou a investigar para saber de onde é que vem essa mudança corporal Até porque em bebê febre significa alguma coisa, então vamos atrás do que é Aí ela fez o exame de sangue hoje, acabou fazendo o exame de urina, aqueles rápidos na hora O médico viu que tinha alguma coisinha ali, achou que podia ser o início de uma infecção urinária E a gente vai agora investigar isso E agora é esperar ver o que aconteceu, como o Muzão já falou, a gente teve que vir de Viana a Braga Que o nosso médico de família ainda está aqui, a gente já pediu para mudar para evitar esse deslocamento Apesar da gente gostar muito da equipa, da enfermeira, da médico de família É bem desgastante que vim de Viana para cá e tal Assim, mesmo sendo perto, mesmo sendo só 40 e poucos quilômetros, 50 quilômetros É uma coisa que acaba desgastando um pouquinho, principalmente as meninas, né? Tem que vir para cá para resolver as coisas E pronto É isso, né? E hoje a gente teve a consultinha de Natália também de 4 anos O médico olhou ela, está tudo bem com Natália Agora a Natália só tem consulta no próximo ano A partir de 3 anos de idade a consulta fica de ano em ano E ela só tem agora consulta com 5 anos E com 5 anos ela vai ter uma injeção As vacinas de Lívia deveriam ser hoje, não vão ser hoje Marcaram aí para semana que vem Então semana que vem vamos ter que vir a Braga novamente para dar as vacinas de Lívia E é inclusive Braga que você está vendo agora aí Nesse modelo que a gente já fazia no canal antigamente Você consegue ver a frente todinha Inclusive atrás aqui nos fundos também Tem uma câmera mostrando a frente A gente pequenininha enquanto a gente vai conversando Estamos descendo agora, pegando a saída A gente vai pela nacional em direção Viana do Castelo E enquanto isso a gente vai conversando com você E contando mais um pouquinho Destas novidades Das coisas que estão acontecendo por aqui Mas antes de tudo você já sabe né Quem é que já começa deixando aquele super like Pois é, e se você não é um povo lindo já se inscreve Ative o sininho porque a gente tem vídeo todo dia Contando sempre de tudo, os perrengues E a vida real como ela é aqui em Portugal né pessoal Pois é, 18h2 no Brasil, 21h2 aqui em Portugal Hoje não tem vinheta, mas vamos seguir Vamos dar a volta, a gente está aqui pela Acho que é a N101 essa daqui Já quase aqui ao lado do shopping Nova Arcada Os maiores shoppings aqui do norte do país Depois dessa, não vou dizer que foi fracassada Mas não rolou as vacinas Não rolou não Mas assim, pelo menos eu acho que vai ser uma parte muito boa Porque se você fala qualquer coisa Os médicos e os enfermeiros aqui estão muito atentos ao que você fala E ficam indo atrás né Vão ver qual é a causa, qual é a razão Por aquela queixa que você está fazendo Então assim, eu acho isso uma coisa muito boa Você percebe realmente o empenho que eles têm Para prestar o melhor serviço possível a você e ao seu bebê E minha médica de família mesmo, ela está afastada ainda Por motivos de doença Então quem atendeu a gente foi o médico substituto E a enfermeira, ela é a enfermeira de sempre A enfermeira ajuda que a gente gosta muito, inclusive Inclusive o médico que está hoje foi o mesmo que a gente começou né Ele foi provisório do começo né Ele foi provisório no começo E aí agora que a nossa médica de família está afastada Ele está atendendo os pacientes dela Substituindo da mesma forma E assim, é mesmo Uma coisa muito legal Porque o sistema aqui Ele diz tudo o que aconteceu com você Com o seu bebê, com a sua família Nos últimos anos Então quando o médico entra Ele não precisa ficar perguntando para você Mesmo você é um médico novo que não está acompanhando a gente Ele não precisa ficar perguntando a você O sistema diz tudo Fulaninho veio aqui de etal Tomou isso, isso e isso A filha teve varicela, catapora Aí passaram isso, isso e isso Então ele já vê o histórico inteiro E isso é uma coisa que fascina muito a vida Por exemplo, nesses casos Que precisa ter um médico substituto aí Então assim, é muito legal Porque quando entra Ele já sabe tudo o que aconteceu com você Eles vêm no sistema E não precisam ficar perguntando tudo E ouvem o que você achou Desde a última consulta até aqui O que aconteceu Se a bebê teve alguma coisa Se não teve Está tudo bem Testam os reflexos dela Tiram a roupinha toda Ouvem o coração E como foi a de 4 anos Eu não estava lá Foi só você Não pôde mais entrar A de Natália é de 4 anos Mediram ela Pesaram ela Viram que ela está com as vacinas em dia Falaram que a próxima vacina É quando ela completar 5 anos Então provavelmente em janeiro de 2022 E perguntaram o que ela tinha tido nesse ano Se ela estava comendo bem E aí eu falei tudo E viram que ela teve faricela Ele pediu para olhar o cupinho dela Para ver como é que estavam as feridinhas Acabou que saiu tudo, né? Bem, graças a Deus Pois é Ele disse que a preparação foi muito boa E provavelmente não vai ficar nenhuma marca Até porque tem 3 ou 4 feridinhas Só que ficaram uma marquinha pequena Mas provavelmente não vai ficar nada Ainda bem, graças a Deus A gente estava preocupada De ser a varicela também De ela ter pego, né? Porque eu peguei também De Natália Mas graças a Deus Descarregaram o hospital Então não apareceu Ainda bem Ainda bem Tomara que ninguém mais pegue lá em casa Tomara A gente estava com medo Que varicela Vó dizia que de 15 em 15 dias Passa de um para o outro De 15 em 15 dias vai passando Espero que não seja Espero de verdade Todo mundo espera Pois Então saindo agora Você vê A gente está saindo aqui da N101 Se a gente pegar aqui direita Vai para a Monção E vamos pegar aqui para a esquerda Pela N201 Qual é a 203? Eu acho que é a 203 Acho também que é a 203 Eu falei 201 Mas na hora já referi a 203 Porque eu faço tantos perigosos aqui É 201 Não é 201? Não tem 201 Então pronto Então é isso Então é Então é Se a placa está dizendo aí na terra É porque é Inclusive aproveitando que a gente está aqui Mostrando a rua Eu sei que a gente mostra a rua A gente vai contando as coisas que tem legal por aqui Se você morre nessa zona de Braga Esse aqui Essa aqui é das bombas mais baratas que tem Tá? Aqui no Intermachê Custa O combustível está mesmo barato O gasóleo agora aqui está 1 Deve estar 1,20 Vamos só confirmar que já está chegando nele 1,20 Gasóleo 1,20 E a gasolina 1,30 E não Hoje por acaso Hoje por acaso Eu não vou abastecer Eu vou deixar para seguir Eu faço isso depois Como a gente está nessa questão de confinamento Saindo mesmo só Quando é Estitulamento necessário Não vou nem pôr combustível no carro Tem muito combustível ainda Vai acabar que vai ficar um monte de combustível parado Parado Porque a gente está Dentro de casa A gente saiu realmente Por um inforço maior Não Onde tem consulta Teve que vir Teve que vir Natália e Livre Para as duas fazer consulta Então Aproveitou Já veio até as duas juntas Para evitar vir dois deslocamentos Graças a Deus A gente marcaram as duas juntas Uma de 9 da manhã Outra de 9 e meia da manhã Que foi perfeito Pois é Porque as duas entraram juntos Eu entrei sozinha com as duas Para não ter aglomeração lá dentro Já entrou na sala E já ficou lá Para atender as duas Foi maravilhoso Fica muito melhor E pronto Essa coisa do médico em família É muito legal Essa coisa que Isso Eu até lembro Que teve gente Já comentou no canal Quando a gente falou disso Que no Brasil Aparentemente Antigamente era assim Mudaram Eu não sei por que mudaram Isso é tão ruim Eu lembro que quando eu era criança Eu me atendia no postinho de saúde Perto da minha casa Mas aí Quando eu passei Para 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 Adolescente ali Eu já não tinha nenhum Antenimento no posto de saúde Para conseguir uma vaga Era muito difícil Tinha umas especialidades lá Como psicologia Mas era realmente Muito difícil conseguir uma vaga É que também A demanda no Brasil É muito maior O Brasil É quase um continente Pois é O Brasil é quase um continente É gigante mesmo E realmente Seria uma Uma organização Teria que ser uma organização Muito grande Mas por esse negócio De médico de família mesmo Muito legal Apesar desse médico Nem está acompanhando mais a gente Ele foi o primeiro Como a gente já comentou Ele que Assim que a gente chegou Ele foi o primeiro Que foi atribuído Não tinha médico de família ainda No centro de saúde Ao qual nós vamos Depois chegou essa médica de família Agora que adoeceu E ele voltou E já sabe de tudo Mas isso é muito legal Você chega no centro de saúde Aí a enfermeira pergunta Então Como é que está a mãe Como é que foi Como é que ela está agora Depois de tal coisa E é incrível Como eles sabem de tudo Como é humanizado O negócio É É fora de sério É massa demais Isso é muito, muito legal A Elívia É agora conhecida No centro de saúde Como a bebê das mateixas Porque ela nasceu com uma partezinha do cabelo loirinha Com um branquinho Como se fossem umas mateixas mesmo Luzes E aí falam que ela é a bebê das mateixas E hoje minha filha Tá gordinha Quase 8 quilos Uma bebê de 4 Mas quase 8 quilos E já está com quase 8 quilos 7 quilos 860 Caraca doida É meu filho E está com 65 centímetros Então ela está Grandinha Aí a enfermeira perguntou Mas está só mamando ao peito Aí eu falei Só no peito Aí eu sei que a enfermeira fez Muito bom Essa aí Manda muito É mama bem mesmo Pois é Mama muito bem É por isso que os braços já estão doendo Não é meu filho 8 quilos 8 quilos Peso Peso É 4 garrafas de 2 litros É coisa de sua mulher É É quase um pack daquele De garrafa pet Mas pronto Está aí Mais um pouquinho De uma coisa que aconteceu A pessoa é sempre curiosa De saber como é Essa questão de vacinação Teve vacinação no começo De 2 meses Agora é de 4 meses Não é Bezão? É A próxima vai ser só por 6 meses Só que Ela ainda não fez nem Ando em 4 Vai fazer de 4 Semana que vem Então provavelmente em 6 meses Também Vai ser um pouquinho atrasada Vai atrasar uma semana Mas pronto Quando for Tiver a vacina Então aí A gente volta e conta pra vocês Traz sempre as novidades Atualiza sempre você de tudo Saindo agora aqui de Braga Está aí o ônibus parado Pegando mais uma pessoa Levando pra Braga Na verdade aqui já está na saída Aqui já é outro conselho Aqui já é Vila Verde Faz parte do distrito de Braga Mas já é o conselho de Vila Verde Já chegando agora aqui Na freguesia de Mourinho A gente vai se despedindo de você Terminando esse capítulo de hoje De carro Daquele jeito que eu adoro fazer Adoro esses vídeos de carro Como já Eu sempre digo São os meus favoritos Você consegue sentir Como se você estivesse aqui com a gente E a gente vai conversando Trocando ideias Super massa De repente a gente faz um outro aqui No caminho mais pra casa Mostrando mais coisas pra frente Tem muita coisa legal ainda Aqui Uma freguesia bem legal De repente pra um próximo vídeo Mas Vamos terminando isso por aqui Então nunca deixe sonhar Vai crescer sempre mais Já se inscreve se não é inscrito Vem pra cá Compra a gente Convido todo dia Né, beijão 18h2 no Brasil E 18h2 aqui em Portugal Então este foi o capítulo de hoje Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Tenham todos um ótimo dia E até amanhã Tchauzinho Único canal de Portugal Convido todos os dias Portugal diário Tchau